Após duas eliminações das últimas semanas, o Red Bull Bragantino tenta fazer as pazes com a vitória no domingo, quando recebe o Internacional no estádio Nabi Abixedi. Quem traz aqui as informações do Massa Bruta é o nosso repórter Angelito Neto. Diz aí, Angelito! O Bragantino volta a campo neste final de semana para enfrentar o Internacional pela nona rodada do Campeonato Brasileiro da Série A. O Braga que precisa vencer este jogo para tentar encerrar uma sequência de oito partidas sem vitórias. Aliás, uma situação que não está agradando o torcedor do Massa Bruta. E muito menos o diretor executivo Tiago Escuro, que acabou falando sobre isso na 102 FM aqui de Braguense Paulista, após a eliminação do Bragantino dentro da Copa do Brasil. Nós não estamos inertes nesse processo. Estamos muito incomodados e isso fere bastante tudo o que a gente está construindo dentro do Red Bull Bragantino. Então, nos restou muito cedo apenas o Campeonato Brasileiro da Série A. E isso, óbvio, que é a principal competição nossa dentro do calendário. Mas nós tínhamos grandes expectativas nas Copas, né? Bem, o Inter de Porto Alegre tem 11 pontos e uma vitória pode deixar o time do Sul próximo ao G4. Já o Bragantino tem 10 pontos e mais um tropeço pode complicar a vida do Massa Bruta. Bragantino e Inter se enfrentam neste domingo, às 19h, no estádio Nabichedid, em Bragança Paulista.